Algoritmo do Instagram, engajamento no Instagram, crescer seguidores, ganhar mais curtidas, ter influência na rede social esses são termos que a gente usa bastante aqui no canal e lá no meu Instagram também O problema é que a internet está recheada de informação a respeito desse tal algoritmo do Instagram e nem sempre elas são transmitidas da forma como deveriam ser Além disso, ainda existem vários sites que propagam vários mitos a respeito do algoritmo só para impressionar as pessoas e ganhar clique Hoje eu vou te desvendar 10 mitos e verdades a respeito do algoritmo do Instagram para você não pagar de desentendido por aí Já chega clicando no like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e um recadinho rápido antes do vídeo começar O pessoal lá da American Brasil me enviou algumas camisetas e eu mostrei para vocês lá nos stories e no meu feed do Instagram e essa aqui é mais um modelo da Tommy Hilfinger, muito bonita e muito básica para o dia a dia Se você também se interessa nessas camisetas ou em qualquer outro produto de marca completamente original e com ótima qualidade e preço, acessa o link do Instagram deles que eu vou deixar aqui embaixo e conhece o trabalho E o mais importante, se o item que você quiser não estiver disponível, você também pode pedir por encomenda no direct Olha só que demais! Agora vamos para o vídeo! O meu nome é Miller, eu trabalho com inovação empresarial e o primeiro mito que eu já vou quebrar aqui para você é que hashtags só funcionam no feed, isso é mito Hashtags são como endereços, são como buscas dentro do aplicativo e elas funcionam tanto no feed como nos stories É justamente através dessas hashtags que os seus stories vão aparecer para pessoas que não te seguem lá na ferramenta de buscas do aplicativo delas Existe um limite de hashtags que você pode utilizar por postagem, se eu não me engano são 30 hashtags mas é legal você utilizar um número um pouquinho menor para não ficar uma legenda tão poluída mas independente disso você pode usar tanto no feed como nos stories, sempre vai ter buscas O segundo mito que eu vejo as pessoas falando a respeito do Instagram é que vídeos não geram o mesmo engajamento que fotos Isso é mito! Vídeos podem gerar sim o mesmo engajamento de fotos e até talvez mais porque você consegue passar um conteúdo maior através do vídeo O Instagram não é uma rede social focada em vídeos, é claramente uma rede social de fotos mas os vídeos deram tão certo que foi criado até o Instagram TV Eu acredito que você assim como eu não vai andar produzindo vídeos toda hora para postar no feed do Instagram mas sim, gera engajamento sim O terceiro mito é que duas pessoas podem ter sim feeds iguais Isso é mito, não é possível Duas pessoas não conseguem ter o mesmo feed, mesmo que elas sigam as mesmas pessoas Como o algoritmo do Instagram vai lidar com as suas curtidas, comentários e perfis que você segue mesmo que sejam os mesmos, os mesmos interesses, ele vai sempre jogar coisas diferentes para pessoas diferentes Então é impossível duas pessoas terem o mesmo feed, igualzinho, não é possível A quarta suposição a respeito do algoritmo do Instagram é que usar as ferramentas do Instagram aumenta o teu engajamento Isso é verdade Eu já até falei aqui no canal outra vez, usar todas as ferramentas disponíveis As hashtags, as legendas, os comentários, o direct, os stories, todas aquelas ferramentas dos stories Os adesivos, as enquetes, as perguntas, tudo isso é ferramenta para gerar engajamento Para fazer com que pessoas interajam com o seu conteúdo A quinta suposição a respeito do Instagram é que quanto mais pessoas você segue, menos conteúdo você vai ver Isso é mito O Instagram vai te entregar tudo o que você seguir Mas vai depender da sua linha de interesse O grau de interesse que você vai ter em cada coisa para ele poder te colocar no feed A sexta suposição é que quanto mais tempo você passa no aplicativo, mais conteúdo antigo você tem chances de ver Isso é verdade O Instagram já acabou com o feed econológico há bastante tempo atrás Mas considerando que você tem bastante conteúdo e que você já viu os atuais Ele vai continuar te entregando conteúdo relevante, mesmo que seja de datas anteriores A sétima suposição é bem parecida com a 5 Existem sites que dizem que pelo novo algoritmo é impossível você ver tudo o que você segue Porque a amostra de filtragem vai ser maior, aquela mesma história Isso, como eu disse, é mito Não importa quantos perfis você siga, você sempre vai poder ver todo o conteúdo Mas claro, dividido nas classes que o Instagram considera de seu interesse A oitava suposição é que existe um limite de interações dentro do aplicativo E isso é verdade Muitas pessoas não sabem, mas por exemplo, existe um limite de 50 curtidas por minuto Que você pode dar 50 curtidas por minuto Isso é uma política do Instagram para continuar fazendo com que a rede social tenha um crescimento orgânico e real O que isso significa? Parar para pensar 50 curtidas por minuto dá quase uma curtida por segundo Se ele coloca ilimitado e você pode sair por aí clicando em curtir várias fotos E curtir mais de 50 fotos em um minuto Significa que você não está nem interagindo com o conteúdo Você só está sentando o dedo na tela do celular sem observar o conteúdo Isso não é uma conduta humana Então ele vai te considerar como um bot, um spam, uma automação, alguma coisa do tipo A nona suposição é de que não importa de onde venham as curtidas Quanto mais curtidas minha foto tem, mais engajamento meu perfil recebe Isso é mito Não adianta você ter uma foto com milhares e milhares de curtidas se todas elas são falsas Existe todo um processo para que uma curtida seja feita A sua foto tem que ser entregue no feed da pessoa Ela tem que se interessar pelo conteúdo Ela tem que clicar duas vezes na tela para curtir a tua foto Ou ela tem que encontrar na ferramenta de buscas Encontrar pela hashtag, clicar na tua foto, dar dois cliques na tela para curtir Tudo isso é um processo E quando você quebra esse processo, por exemplo, comprando curtidas Onde você joga aquele montão de curtidas automáticas Você não vai ter engajamento Porque o Instagram sabe que aquelas curtidas são falsas Não houve alcance naquelas contas para elas entregarem essas curtidas Então não, depende sim de onde é que essa curtida está vindo A décima suposição é de que não é possível saber quem visita o seu perfil Todas as vezes que você entra no seu perfil na parte superior Se você for uma conta comercial Vai estar lá constando a quantidade de pessoas que visitou o seu perfil nos últimos 7 dias Existem vários aplicativos que prometem Através de uma assinatura, através de uma compra, um pagamento Te dizer quem são esses perfis que acessam o teu perfil Ou pelo menos quem é que mais acessa O Instagram já deixou claro que não libera essa informação oficialmente Então provavelmente muitos dos aplicativos que prometem isso estão apenas mentindo Realmente é verdade Não é possível saber quem é que visita o seu perfil semanalmente Eu espero que eu tenha conseguido responder várias dúvidas suas Deixa aqui no comentário se você ainda tem alguma dúvida Algum outro mito, alguma coisa que você já ouviu falar do Instagram E você não sabe se é verdade ou não Aproveita que a gente está falando do Instagram Já me segue no Instagram Vou deixar aqui embaixo É arroba milerangel Eu posto todo dia, respondo aos seguidores Todos os dias Estou sempre lá nos stories interagindo com todo mundo Então vai ser muito bom ter você por lá Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Deixa o like no vídeo Não esquece de deixar o like E até a próxima Tchau 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 Tchau